Música Muito bem, de volta com Alô Amazonas, agora meio dia e 35, não perca o seu compromisso, hein? Olha, vai ser inaugurado na Ponta Negra o espaço Live Sight. No local, os manauaras vão poder acompanhar os Jogos Olímpicos e participar da programação cultural. A Amanda Amorim traz os detalhes, na tela. Os portões do Live Sight serão abertos oficialmente nesta terça-feira, a partir das 6 horas da tarde. Nos dias 3 a 21 de agosto, o horário de funcionamento será sempre das 10 da manhã até as 10 da noite, atendendo, é claro, as normas de segurança. Isso porque será proibida a entrada de objetos que ameaçam a integridade física da população, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, uma medida que já vem sendo adotada em grandes eventos que ocorrem em Manaus. Será montado um telão aqui no Complexo Turístico da Ponta Negra para a população que quiser assistir a transmissão dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Além da transmissão, o evento vai contar com uma vasta programação, como cinema, teatro, shows, entre outras coisas. Para atender toda essa demanda, seis linhas do transporte coletivo foram acrescentadas para atender os usuários. Obrigado, Amanda. E olha, a partir de hoje já tem programação lá na Ponta Negra, hein? A Tamiris Clé está ao vivo e traz mais detalhes do que vai acontecer por lá mais tarde. Olá, Tamiris! Boa tarde! Oi, Márcio! Boa tarde! Boa tarde para você também que nos acompanha aqui no Alô Amazonas. Olha, já tem programação e a estrutura já está toda montada aqui atrás de mim, aqui na Ponta Negra. A programação hoje começa a partir das seis horas da tarde. Tem Overload, Edu Guedes, Shot Hell. Mas hoje é só uma amostra do que vai ter durante todos os dias de Olimpíada aqui na Ponta Negra. Amanhã a programação começa às dez horas da manhã e só vai terminar às dez horas da noite. Ao todo, nesses dias todos de festa vão ter noventa atrações aqui. E atrações nacionais tem também como, por exemplo, Vanessa da Mata, CPM 22, Tulipa Ruiz. Enfim, tem muita gente boa e bem diversificada. Há várias bandas de ritmos diferentes e o encerramento vai ser no dia 21, a partir das cinco horas da tarde. E, é claro, ao lado de todas essas atrações musicais, também vai ter a transmissão ao vivo de tudo o que rola lá no Rio 2016. E também vai ter a transmissão de dois dos jogos que vão acontecer aqui em Manaus, que é Suécia e Colômbia, que vai ser no dia 4, a partir das cinco horas da tarde. E também tem Brasil e África do Sul, que vai ser a partir das nove horas da noite, no dia 9 de agosto. E, olha, aqui já começou aquela mudança tradicional no trânsito da Ponta Negra. Essa via aqui, que leva da Ponta Negra para o centro, já está interditada, não passa carro, mas no sentido contrário, ali no que normalmente é centro Ponta Negra, já está passando carro, só que no sentido contrário. Porque é o seguinte, vai funcionar que nem na faixa liberada. Então, os carros que vêm aqui para Ponta Negra, eles vão desviar o trânsito ali pela Alameda Alasca e vão seguir pela Alameda Líbia. E aí, o sentido contrário, que vai funcionar aqui no sentido que normalmente funciona do sentido Ponta Negra, desculpa, centro Ponta Negra. Então, vai ser um contra-fluxo, como as pessoas já estão acostumadas nos dias de faixa liberada. E é esse o mesmo esquema que vai acontecer quando houver atrações locais. Quando houver atrações nacionais, aí vai ser diferente. Não vai passar carro em nenhum desses dois sentidos aqui na Avenida Coronel Teixeira. Os carros, eles vão precisar desviar ali pela Alameda Alasca e pegar a Alameda Líbia e ir em direção ao condomínio Alphaville. E lá as pessoas vão poder estacionar, porque aqui vai estar proibido estacionar. Os carros, eles vão para lá no Alphaville e as pessoas vão vir andando até aqui a Ponta Negra. E também, como a Amanda Amorim falou na reportagem, vai haver um reforço nas linhas de ônibus que vêm aqui para Ponta Negra. Anota aí as linhas que vêm, que vão funcionar aqui. É 120, que faz Ponta Negra centro. 450, que vai do T3 para Ponta Negra. 542, que faz Ouro Verde, Ponta Negra. 126, que faz ali no Simpa, que faz também pela Avenida Brasil e vai para o centro. O 641, que faz T4 a Ponta Negra. E 670, que faz T4 Ponta Negra. Então, realmente, é uma super estrutura, Márcio, que está montada para atender toda a população que quer assistir, participar um pouco das Olimpíadas. Vai ser como foi também aqui na época da Copa, que tinha muita gente, muita festa, muita animação para poder curtir esse grande evento do esporte aqui no Brasil. Márcio. Obrigado, Tamires, pelas informações. É, o esquema vai funcionar como foi na Copa do Mundo, né? Mesmo esquema, as alterações vão funcionar da mesma forma. Para estacionar, você estaciona no condomínio Alphaville, que dá a saída lá para a Avenida do Turismo. E o sentido para ir à Ponta Negra, você passa por trás dos prédios da Ponta Negra e volta pela mão contrária, né? Então, o fluxo vai ser da mesma forma como aconteceu no FanFest da Copa do Mundo de 2014. Então, agora é só ficar atento às informações e curtir essas Olimpíadas lá na Ponta Negra no live site. Agora, você sabe o que é artrose? Artrose é a degeneração das cartilagens, das articulações. As articulações mais afetadas no nosso corpo são joelhos, dedos e o quadril. Os principais sintomas são muita dor e, olha, inchaço nesses locais. Se você sente dor diariamente, muito cuidado. Algo pode estar errado e você pode estar com artrose, sabia? Então, para isso, a reposição diária de cálcio é fundamental para tratar e combater a artrose. E o melhor repositor de cálcio e vitamina D, você já sabe, né? É o Super Cálcio D. Com o Super Cálcio D, você tem cálcio e vitamina D que vão ajudar no fortalecimento das articulações na medida certa. E você vai ver que as dores e os inchaços, ó, vão sumir e desaparecer em 20 dias. Então, não espere a doença piorar. Compre hoje mesmo e inicie seu tratamento. E hoje, olha só, quem ligar nos próximos 20 minutos, irá comprar o kit confiança pela metade do preço. Isso mesmo, pega o telefone agora e liga 0800-644-6868 nos próximos 20 minutos e garanta 50% de desconto. Além, claro, de você levar totalmente de graça esse creme aqui, ó. O creme para alívio das dores. Se você falar que viu aqui comigo, olha, eu vi o Márcio Pazzoarretto falando no Alô Amazonas. Você vai ganhar parcelamento especial no cartão, hein? Então, cuide da sua saúde, pega o telefone e liga agora 0800-644-6868 e peça o seu super cálcio D, porque é mais saúde pra você. E olha, como é difícil a vida do comerciante em Manaus, hein? Quando se fala em segurança, ninguém fica quieto, né? Esse posto de combustível foi assaltado duas vezes em julho e ele tem menos de dois meses de funcionamento, hein? De acordo com o proprietário, na última vez, os bandidos levaram mais de 20 mil reais, além do carro do gerente do estabelecimento. A gente tem a reportagem na tela. Essa aqui é a Rua Cristã. Esse é o bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. E este posto de gasolina tem menos de dois meses de funcionamento. Mas a bandidagem não perdoa e esse posto já foi assaltado duas vezes. As imagens de segurança do posto captaram toda a ação dos bandidos. Um deles rendeu o gerente aqui na bomba e levou lá para o escritório. Enquanto isso, o outro bandido prendeu os primitistas no banheiro. Depois do assalto, eles fugiram com o carro do gerente. No dia 30, mais uma vez, três assaltantes fizeram o assalto usando o mesmo modus operandi. Um deles veio, abordou o gerente, estava aqui conversando com os funcionários e entrou nessa grade aqui do escritório com o gerente. Ele estava, segundo o gerente, armado com o que parecia ser um revólver. E aí, como o gerente demorou um pouco a abrir, ele chegou a engatilhar a arma e disse, olha, está demorando muito. E aí, ele entrou e saiu daqui com 23 mil reais. A ação durou cerca de três minutos. E os três fugiram também no carro do gerente, abandonaram o carro depois. O que esse prejuízo representa para vocês? Olha, a sensação é horrível, né? Porque você, a falta de segurança. Aqui, quando nós busca a polícia, não tem. A polícia vem aqui, quer que a gente pague para ela passar aqui no posto. O prejuízo é incalculável, porque você faz o investimento e, em seguida, aparecem os sócios para vir buscar a parte dele sem ter nada para investir. Nós já pagamos muito o imposto. Isso ocorre sempre no mesmo horário, seis horas da manhã. O que é que acontece? A polícia troca a guarda, sete e meia, oito horas. Nesse horário, está sem segurança na rua. Não só eu, mas todos os comerciantes do bairro. Vai na delegacia, não tem quem atenda. Nós temos uma delegacia, logo aqui, menos de 500 metros. Mas a gente chega lá dia de sexta, sábado, domingo, é fechada. Nós passamos quatro dias esperando para entregar a filmagem do primeiro assalto. Da segunda, ainda não levamos, porque eles marcam o horário e o dia para a gente ir e deixar as filmagens para ele. E a resposta? Nenhuma. Olha, as acusações são graves. As acusações do dono do posto são graves. A polícia militar informou que, de acordo com o comandante da 18ª CICOM responsável pelo policiamento na área, o patrulhamento é realizado constantemente para prevenir e combater as ações criminosas. Além do reforço policial, as visitas comunitárias foram intensificadas com fiscalização, instrução e abordagem. O comando da unidade policial também convoca a participação comunitária como proposta para prevenção, controle e redução dos índices de criminalidade. E, especialmente, com os comerciantes da área, que já vão reunir para definir estratégias de combate a roubos e furtos. Denúncias podem ser feitas pelo 190 ou através do aplicativo Informe. Agora, Paulo França, em nenhum momento foi citada essa acusação aí, essa informação do proprietário do posto, de que a polícia está cobrando para fazer a segurança. É um verdadeiro absurdo, Márcio. Sabe, é um assinte, entendeu? É um escárnio que se comete contra alguém que gera emprego, gera impostos, gera renda, dá garantia para o Estado ter que se desenvolver as suas atividades. Enfim, então tem que levar muito a termo. E aqui já faço um alerta, faço um alerta muito sério, entendeu? Não tem que haver nenhuma retaliação, absolutamente nenhuma retaliação contra esse cidadão. Ele apenas está repassando a ânsia, entendeu? A expectativa que tem todo comerciante com o seu negócio. Não pode dizer, ah, tem alguém que vem aqui e diz, só posso te dar segurança se pagar por fora. Para com isso, para com isso. Isso aí tem que levar a termo, tem que apurar-se devidamente para se evitar. Vocês viram aquela passagem das crianças lá falando? É, segurança não é mercadoria. Eles disseram lá na sua ingenuidade, no refrão, segurança não é mercadoria. Não é uma coisa banal que se encontra no supermercado da marginalidade, da criminalidade não. Sabe, então tem que dar essa garantia para um cidadão de bem. E nenhuma retaliação contra esse comerciante. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu peço, inclusive, garantias de vida, de sua integridade física. E é preciso que se esclareça essa história. É preciso que o comando de policiamento, o comando da polícia militar, esclareça essa história. Por que que o comerciante recebeu essa informação de que, para ter segurança, tem que pagar? A gente vai ficar aguardando um posicionamento do comando da polícia militar sobre essa história. E olha, a distribuidora Ótimo está no mercado há 24 anos, para melhor atender você. E sempre tem novidade. E o mais novo, os mais novos produtos são esses aqui, ó. Salgadinhos de presunto, cebola, queijo, pipoca doce, batata palha e muita, muita coisa mesmo que a criançada vai adorar. E com um precinho que ninguém nunca viu, hein? Além de salgadinhos, a distribuidora Ótimo tem também gêneros alimentícios. Tem material de higiene e limpeza, bebidas e muito mais. Aproveita e dá uma ligada para lá. O número é 3238-3382. Ou então passa na distribuidora Ótimo, que fica no Alvorada e também na Rua do Fuxico. Então não perde a oportunidade de economizar nas compras e ganhar, ó, um dinheirinho a mais na hora de revender. Ah, e agora a distribuidora Ótimo aceita cartão de crédito e faz o orçamento sem compromisso. E revende a você do interior do Estado também. Então não esquece, hein? A distribuidora Ótimo você encontra na Alvorada e também na Rua do Fuxico. Produtos Ótimo, saúde em alimentos. Pega o telefone e liga agora. 3238-3382. Agora vamos falar agora de operações da polícia. Cinco pessoas foram presas pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo no Mauazinho. Vamos conferir a reportagem na tela. Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. Tudo isso resultou na prisão de cinco pessoas. A mãe da Kelly Coelho Teixeira, de 32 anos, e o irmão dela, Adriano Coelho de Oliveira, de 29, tinham munições de uso restrito, além de armas, na casa onde eles moravam, lá no bairro Mauazinho. Várias denúncias através do 181, informando que o Adriano costumava guardar munições e armas para a FDN, naquele local, além de vender entorpecentes. Quando fomos realizar as buscas, encontramos munições no bolso do Adriano e também guardadas no quarto da Amanda. Infelizmente, não conseguimos encontrar droga. Também foi preso o Valcimar Lima da Silva. Ele também era investigado por posse ilegal de armas. Em relação ao Valcimar, houveram várias ligações anônimas à delegacia, informando que ele costumava trafegar pelo bairro portando um revólver. Com base nessas denúncias, solicitamos mandar de busca para o juiz e ele autorizou as buscas. Aí a investigação vai continuar a fim de verificar se o revólver foi utilizado no cometimento de algum crime. Ainda de acordo com a polícia, Claudio Coimbra dos Santos, de 40 anos, e Vinglesson Coimbra de Oliveira, de 25, eram investigados por um roubo que aconteceu no dia 8 de junho, no bairro Valparaíso. Claudio seria o mentor intelectual de toda a ação. Ele verifica, ele acompanha o estabelecimento, ele vai diversas vezes até saber a melhor oportunidade para que seja praticado o roubo. E nesse caso do roubo do dia 8 de junho, o Claudio esteve na feira da bola do produtor, viu o comerciante, o veículo dele, que é um palio azul, acompanhou os empresários até a residência deles e quando os proprietários entraram na residência, eles pararam o carro nas proximidades e o irmão dele, que é o Vinglesson, se dirigiu com armas de fogo e lá ocorreu o delito. Olha, o Mauazinho sempre foi uma área vermelha, considerada vermelha pelas autoridades de segurança pública. E aí a gente tem informações de que lá o tráfico de drogas funcionava de forma bastante consistente, inclusive chefes de facções criminosas. Aí houve um tempo que a Secretaria de Segurança fez uma ação, disse que foi pacificada a área lá, mas parece que não foi totalmente pacificada. Ainda há muitas ocorrências, ainda acontecem muitas ações policiais no local, inclusive com prisões como essa aí, então é preciso que cada vez mais a situação seja intensificada, o policiamento seja intensificado ali no Mauazinho, para que realmente essa pacificação dos moradores aconteça de forma definitiva. Olha, o pequeno Saulo Renan, de um ano de idade, que nós mostramos aqui em maio, continua com um cisto na cabeça. Isso porque na hora da cirurgia, o médico achou melhor fazer outros exames. E agora a luta é para conseguir o atendimento. Já já eu trago essas informações completas para você, não saia daí. E agora a luta é para conseguir o atendimento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.